MÚSICA 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 . . . . um dia emocional para os seus dias em cada uma de suas páginas, uma mensagem no social que vai falar ao seu coração, a autoridade de Deus, um posto de instalação na plaza de Deus. Você pode aí seguir o seu pelo site www.cranocundial.com.br . 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 5 horas mais 40 minutos, tivemos aí a Delarrizola visitando a gente, vai cantar até um pouquinho e a gente se alegra porque Deus é bom canal, tem uma alegria do Senhor, é de nossa força 3-3-2-3, 3-3-6-8 é o nosso telefone, se você quiser que tire no seu dedo, Delarrizola, pode ligar para nós também, viu? É, 3-3-2-3-3-7-8 Parada firme, Jesus, o homem e o Rubens, o Gerson de Lima e a Delarrizola vai cantando A gente tem que ouvir o cara do nome, a gente tem que ouvir o cara do nome não, eu esqueci, como é que é o nome, Rubens? Epa!